Salve rapaziada, beleza? Cunha 160 na área começando mais um vídeo família Seguinte rapaziada, o vídeo de hoje eu vou estar explicando aí Alguma das diferenças entre trampar no iFood de nuvem e o iFood OL rapaziada Eu estou vendo que tem muita gente nova chegando no canal aí Pessoal que está querendo começar com as entregas aí no aplicativo do iFood Até mesmo fazer aí um extra ou trampar aí o pessoal que está desempregado Que pretende aí querer trampar aí com esse aplicativo Eu vou estar respondendo aí uma pergunta que o pessoal tem feito muito aí no canal Que é qual a diferença entre trampar com o aplicativo nuvem e OL Então eu vou estar respondendo aí Vou estar falando para vocês como que funcionam as duas modalidades aí do iFood Então mano, se você está chegando aí novo no canal aí E quer saber como que faz aí o aplicativo que já está no canal certo Inclusive eu tenho um vídeo aí ensinando a fazer o iFood passo a passo Como fazer a sua primeira corrida Já vou estar deixando aparecendo no card aqui Só clicar lá e assistir O vídeo top já está com mais de 10 mil visualizações Então assiste lá também se você tem alguma dúvida Então é isso, se não se inscreveu no canal ainda Se inscreve para fortalecer aí A sua inscrição ajuda muito mano O like também para fortalecer E também não se esquece de ativar o sininho de notificação Para o YouTube te notificar quando eu postar os próximos vídeos Beleza? Então estou com alguns tópicos aqui mano E é o primeiro tópico aí que eu vou estar falando a respeito É qual a diferença entre o nuvem e o OL Beleza? Então eu vou começar a falar como que funciona aí a questão do OL mano O que que significa a sigla aí OL Nada mais é do que o operador logístico mano O iFood trabalha da seguinte forma Quando você se cadastra para trampar como OL Tem o iFood aqui Aqui tem o operador logístico E aqui tem o você que é a pessoa que está trampando Então tipo assim Nada mais é do que Você trabalha Você tem que prestar conta para o operador logístico E o operador logístico tem que prestar conta para o iFood Então é dessa forma que funciona Você tem uma pessoa que fica ali monitorando você o tempo todo Colocando você para trabalhar nos horários e nos dias Que tem mais necessidade ali do aplicativo Então é dessa seguinte forma Já o nuvem não O nuvem ele já é um entregador que trabalha por conta própria Entre aspas O nuvem ele funciona da seguinte forma Aqui é o iFood e aqui é você como nuvem Então você é direto Você vai direto com Você presta conta direto com o iFood Não tem um intermediário ali no meio Igual o OL Beleza? Então é dessa forma aí que funciona O nuvem ele trabalha por conta própria Ele já Ele presta conta diretamente com o iFood Já o OL não Quem trampar de OL tem que prestar conta para o operador logístico E o operador logístico resolve ali com o iFood E agora eu vou estar falando para vocês aí Como que faz para se cadastrar Como que funciona para fazer o cadastro No iFood para você se cadastrar como nuvem Você tem que baixar o aplicativo Ou pelo site do iFood você faz o seu cadastro E dependendo da sua região aí na sua cidade De onde você estiver Vai demorar um tanto de um tempo Conforme a demanda da sua cidade Se a demanda for muito alta Eles estiverem precisando de bastante entregadores Então o teu cadastro vai ser liberado bem rápido Mas se for uma cidade Onde que já tem muitos entregadores já cadastrados Uma conta liberada E isso vai demorar em torno aí de seis meses Até um ano Eu já ouvi pessoas que estão com cadastro Esperando liberar aí um ano Beleza? Para trabalhar como nuvem E já o OL já é diferente O OL você procura na sua cidade Algum operador logístico aí que trabalha com o iFood E daí você entra em contato com ele E através desse operador logístico ali Ele vai liberar o seu cadastro Ele vai fazer um cadastro para você E automaticamente vai ser liberado em 48 horas Essa é a única vantagem aí Para você trampar como OL Que o seu cadastro ali É o próprio operador logístico que faz Então esse cadastro ali já é liberado Praticamente automaticamente Já o nuvem você tem que se cadastrar E tem que esperar a demanda Da tua cidade estar uma demanda boa Para poder o iFood estar liberando A tua conta Beleza? Outra coisa rapaziada O pessoal tem me perguntado aí Qual que é o melhor O nuvem ou o OL Vai depender muito mano Vai depender muito aí Como eu disse para vocês Da demanda Vamos supor Se você estiver precisando trabalhar Está desempregado E você está querendo recorrer aí A os aplicativos O iFood em si Para trampar Se na tua cidade For um local que já tem muito entregador É bem provável que você vai Se cadastrar como nuvem E daí você vai ter que entrar na fila E esperar o iFood liberar E isso daí só Deus sabe Quando pode ser que libere com um mês Pode ser que libere com seis meses Ou um ano Já o OL não O OL como eu disse antes Você vai ir lá E vai se cadastrar Com um operador logístico E automaticamente Ele vai liberar a tua conta Lá em 48 horas Você já vai começar a trabalhar Só que O nuvem Você trampa por conta própria Você pode ligar o aplicativo A hora que você quiser Você pode desligar A hora que você quiser Se você não quiser trabalhar Durante uma semana inteira Você não trabalha Se você quiser trabalhar Só cinco dias na semana É você que escolhe O horário E os dias que você quer trabalhar Se você trampar como nuvem Já o OL não Quando você faz o seu cadastro Lá juntamente com o operador logístico Ele vai Vocês vão definir Quais os dias e horário Que você vai trabalhar No caso são três turnos O turno da manhã O da tarde E o turno da noite Então tipo Se você falar lá Você entrar em acordo Com o operador logístico Do iFood Que você quer trabalhar No horário da No turno da tarde Da noite Automaticamente Você vai ser obrigado Você é obrigado A estar com o aplicativo online Durante os dois turnos E durante os dias Que você Combinou com ele Para trabalhar Se eu não me engano Eu acho que o OL Ele só tem direito A uma folga na semana Eu não tenho certeza Mas Eu acho que é isso Pelo que eu Escuto o pessoal Falando aqui Meus amigos Que tem alguns Que trabalham como OL Então é dessa forma Então tipo assim Não tem como eu te dizer Qual dos dois é melhor Se é o nuvem Ou se é o OL Porque tipo assim Isso vai demandar Ali da sua necessidade Da tua necessidade De trabalhar Às vezes Você está desempregado Está precisando Trabalhar rápido E tipo Não tem tempo Para esperar o aplicativo Liberar a tua conta Então tipo assim Para você O melhor vai ser o OL Que você vai ali Em 48 horas Você já vai estar Com o aplicativo Funcionando E já vai estar trabalhando Agora se você não tem Tanta pressa Você quer fazer um iFood Como um extra Se você trampar Com uma nuvem Com nuvem Já é Eu acho melhor Porque você vai ter Essa flexibilidade Entre dias Horário Você Ah eu quero trabalhar Trabalhar esse final de semana Você vai lá Liga o aplicativo E trabalha o final de semana Se você quer trabalhar Semana toda Você liga o horário Que quer Desliga o horário Que quer Então é dessa forma Então tipo assim Não tem como eu dizer Para você Qual que é melhor Se o OL Ou nuvem A desvantagem do OL Também mano É que como eu disse Você tem que prestar Conta ali Para o operador logístico Então rapaziada Quando você Trampa com o OL Você não tem tanta liberdade Igual quando você tem Trabalhando como nuvem Como eu disse Que você pode ligar E desligar A hora que quer Daí já o OL Você tem que sempre Sempre está ali Prestando conta Ali para o operador logístico E tipo Eu já vi casos De De um operador Ele ficar ligando Para a pessoa Perguntando Por que que ela Estava em tal lugar Entendeu Então tipo assim E outra coisa Que eu quero dizer também Quando você é OL Você não tem direitos Nenhum Tipo assim Você virou OL Você tem direitos Trabalhístico Trabalhístico Como igual CLT De carteira assinada Não tem direito nenhum Você A única coisa Que acontece É que você Tem que prestar Conta para o cara Mas você Não ganha Nada Nada mais Não tem férias Não tem nada Beleza É como se fosse Um nuvem Trabalhando Que trabalha Por conta própria Sendo que você Presta conta Para o cara Entendeu Então é dessa forma Aí Então isso vai demandar Mais da sua Da sua necessidade Como eu disse Para você Qual a sua necessidade Você quer O trabalho ali Imediato Aí você pode Recorrer ao OL Que ele vai estar Liberando a sua conta Mas se você quer Você tem tempo ainda Para poder estar Se cadastrando Esperando o aplicativo Te liberar Então o nuvem Já é mais adequado Então Daí vai derivar Da necessidade De cada um Beleza Inclusive eu tenho Um vídeo no canal Há um tempo atrás Antes Que eu até Estava ensinando Como fazer Para liberar O seu cadastro No iFood Mais rápido Sendo que Essa técnica Não está funcionando Mais Porque o iFood Bloqueou Antigamente Você podia Procurar um operador Logístico Fazer o teu cadastro Com ele Ele ia estar Te liberando Você ia trampar Mais ou menos Uns 20 dias Um mês Com o operador Logístico Como o OL E depois Você pedia Ele Para te Passar Para a nuvem Excluir O teu cadastro De OL Automaticamente O teu nuvem Depois de 30 dias Ele já ia ser Desbloqueado Então isso Era uma forma Mais rápida Só que não Está funcionando Mais dessa forma Beleza Então é isso Rapaziada Esse vídeo Foi um vídeo Mais para Estar tirando Dúvidas Eu estou vendo Que tem Muita gente Nova chegando No canal Rapaziada Que está querendo Começar A trampar Com os aplicativos De entrega Então Por isso Eu estou fazendo Esse vídeo Mais para Tirar dúvidas Mesmo Então se você Gostou do vídeo Não esquece De deixar Aquele like Para fortalecer Ativar o sininho De notificação Para o youtube Te notificar Quando eu postar Os próximos vídeos Beleza E não se esquece De se inscrever Também Que eu estou Trazendo sempre Conteúdo De aplicativo Para você Que é novato Que está Quero começar A trabalhar Está no canal Certo Fechou rapaziada Forte abraço Do punho Até o próximo vídeo Fui